Olá, seja muito bem-vindo. Meio dia em ponto neste último sábado de 2020 e a gente começa a edição de hoje mostrando uma briga entre o cliente, um cliente, e o funcionário de uma empresa de ônibus ali na rodoviária de Goiânia. Eu vou chamar o repórter Lucas Santana aqui no telão ao vivo, porque parece que esse homem, ele atacou o funcionário atrás de uma bolsa, de uma caixa ali que ele teria esquecido no guichê e só depois ele percebeu que estava na empresa errada. É isso mesmo, Lucas? Boa tarde. É isso mesmo, chega a ser engraçado. Depois da sujeira feita não teve como limpar, viu Danusa? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o TBC1 deste sábado. A situação é a seguinte, é como você já adiantou para a gente, ele teria perdido uma bagagem, uma caixa, uma bolsa e ele foi por quatro vezes nesse guichê à procura desse material que ele havia perdido ou esquecido. Na quinta vez, ele foi até o local, a gente está acompanhando pelas imagens, e ele disse que iria entrar na cabine para conferir se o material estava ali. O Matheus, que é o atendente, ele disse que não, que não podia, que esse procedimento não era o ideal. Foi aí que toda a confusão começou, as imagens estão mostrando, o homem entrou dentro da cabine, entraram em luta corporal e depois de uns minutos de muita confusão, passageiros que passavam do lado de fora da cabine conseguiram puxar o homem para o corredor ali do terminal rodoviário de Goiânia. O Matheus ficou muito assustado diante dessa situação de luta corporal aí, ele disse que não ficou ferido, mas em um ano que ele trabalha na rodoviária, ele disse que nunca passou por uma situação tão complicada como essa aí, que a gente está acompanhando pelas imagens, esse vídeo está rodando nas redes sociais, está todo mundo comentando. Inclusive, mais tarde, a rodoviária de Goiânia emitiu uma nota que o fato, nessa cabine dessa empresa de ônibus aí, foi um fato isolado, que a própria empresa chamou a segurança do terminal rodoviário, em seguida foi chamada a polícia e tudo foi resolvido. E mesmo com a presença da polícia, Danuz, a gente chama atenção também, porque o Matheus, mesmo depois disso tudo que aconteceu, ele optou por não registrar o boletim de ocorrência. Ele deixou por isso mesmo, mesmo estando assustado, essa confusão toda aí, ele preferiu deixar por isso mesmo e o passageiro não foi identificado, depois dessa confusão toda aí, ele descobriu que essa mala, essa encomenda estava em outra empresa e não era essa daí. Que situação, que história é essa, hein, Danuz? Eu volto com você. Lucas, chega a ser até engraçado as imagens, mas esse homem está totalmente errado, né? Isso não justifica o fato dele pular ali na janelinha, né, onde o atendente estava trabalhando, para atacar uma pessoa atrás de um objeto e o pior, um objeto que ele deixou em outro guichê. Então ele voltou lá procurar, o menino falou que não estava ali, o atendente falou que não estava, ele voltou por quatro vezes, na quarta ou na quinta vez, aí ó, ele atacou o rapaz, ele pulou e o pessoal jogou ele para fora de novo, chega a ser engraçado, mas é uma situação totalmente absurda. E 2020, ainda bem que está acabando, né, Lucas? Ainda bem, Danuz. Obrigada, viu?